Receita Federal já começa a receber declarações do imposto de renda de contribuintes que perderam o prazo. Começa a funcionar um sistema que permite aos trabalhadores fazer o registro profissional pela internet. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação percorrem escolas do país para avaliar como as obras dos programas de livros didáticos estão sendo utilizadas. Aumenta 125% o número de próteses dentárias disponibilizadas pelo programa Brasil Sorridente. Na série especial sobre o trabalho da Embrapa, você vai ver que a ciência contribui para gerar emprego e renda no Vale do São Francisco. E permite a produção de uva no semiárido. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Facilitar a vida do trabalhador e tornar mais rápida a emissão do registro profissional. 19 estados e o Distrito Federal já contam com um sistema que está tornando mais ágil esse serviço. Até julho, o programa deve estar em todo o país. O Ministério do Trabalho emite por ano em todo o país cerca de 88 mil registros profissionais. Para facilitar a concessão do documento, o profissional não precisa ir mais a uma delegacia do trabalho. O pedido pode ser feito pela internet. O programa piloto está sendo testado no Distrito Federal desde novembro de 2012. Esta delegacia entrega por mês cerca de 1.200 registros. O novo sistema deu mais rapidez na emissão do documento. Facilitou o nosso trabalho porque a gente não precisa mais conferir aquele monte de coisa. Já vem todo conferidozinho bonitinho. O próprio site já dá uma repaginada na documentação. E aí quando chega aqui para nós fica mais fácil. O pedido de atendimento pela internet também facilitou a vida de quem solicita. Antigamente o tempo de espera por atendimento chegava a uma hora. Hoje com a documentação previamente conferida pela internet, o solicitante espera pouco mais que cinco minutos para entregar os documentos na delegacia do trabalho. Esta técnica de segurança do trabalho veio hoje buscar o seu registro profissional. E aprovou o novo sistema. Lá tem um site, que ele já leva um outro site que mostra todos os dados que a gente tem que trazer até aqui. Toda a documentação, todos os xerox. E aí traz aqui rapidinho. Nem precisa pegar senha nem nada. Já vai direto no guinché, entrega a documentação. E eles já mandam o protocolo com o site para a gente poder ir vendo quando está pronto o registro. O sistema SERP Web também foi aprovado pelo Ministério do Trabalho. E disponibilizado para mais 19 estados, além do Distrito Federal. Os outros estados restantes, que seria São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, eles terão, a implantação do sistema está prevista para maio até o final de julho. Nós ainda estamos fazendo um planejamento para saber como vai se dar essa implantação ainda nos estados. E falando em trabalhadores, as novas regras para os empregados domésticos estão em debate nos Cenas do Brasil desta noite. A conquista histórica das trabalhadoras domésticas e as principais dúvidas de patrões e empregados. Teve GTS, Fundo de Garantia, Feras, décimo terceiro. Todas as patrões deviam pagar o direito de ser empregado, o que a gente merece. As novas regras para o trabalho doméstico estão em debate nos Cenas do Brasil. É daqui a pouco ao vivo, logo após o NBR Entrevista. Mais de 26 milhões de declarações do Imposto de Renda foram enviadas dentro do prazo à Receita Federal. Mas muitos contribuintes não enviaram as informações. A gente fala agora com o repórter Paulo LaSalve, que explica como o contribuinte pode ficar em dia com a Receita. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. É muito simples, não tem segredo. Ontem, o endereço eletrônico da Receita Federal na internet não estava recebendo as declarações atrasadas, porque foi feriado no Brasil e no mundo devido ao Dia Internacional do Trabalho. Mas hoje, desde cedo, o site está funcionando normalmente e recebendo as declarações atrasadas. O que o contribuinte deve fazer? Entrar no site, preencher a declaração, enviar a Receita e, ao mesmo tempo, imprimir uma guia de recolhimento. Nessa guia de recolhimento, vai estar estipulada a multa que o contribuinte deve à Receita. Ela é, no mínimo, de R$ 165,74 e ela pode chegar até a 20% do valor do imposto devido. Aqui entra outro passo importantíssimo. Este contribuinte precisa pagar essa multa em até 45 dias depois da emissão dessa guia de recolhimento. Só a partir disso, ele vai estar em dia com a Receita Federal, ou seja, enviar a declaração atrasada e pagar a multa em até 45 dias. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Bom, e começou hoje o prazo de entrega da declaração de imposto para pessoas jurídicas. As empresas têm até 28 de junho para informar os rendimentos à Receita Federal. Devem declarar todas as empresas, mesmo aquelas isentas do imposto de renda. Os programas para preenchimento e transmissão estão no site da Receita Federal. A presidenta Dilma Rousseff defendeu ontem, em pronunciamento nacional de rádio e TV, que todos os recursos do petróleo e do pré-sal sejam usados exclusivamente na educação. Os recursos correspondem a uma espécie de compensação financeira paga por empresas exploradoras do petróleo na camada do pré-sal. Em 2012, os royalties somaram 25 bilhões e 600 milhões de reais. Um governo só pode cumprir bem o seu papel se tiver vontade política e se contar com verba suficiente. Por isso, é importante que o Congresso Nacional aprove nossa proposta de destinar os recursos do petróleo para a educação. Em dezembro de 2012, o governo federal enviou ao Congresso Nacional a medida provisória 592, propondo que 100% dos royalties do pré-sal e as participações especiais arrecadados com as futuras concessões de petróleo e gás sejam destinados para a educação, ciência e tecnologia. Mas em abril deste ano, os parlamentares suspenderam a tramitação da MP até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a constitucionalidade da lei dos royalties. Como a validade da medida provisória 592 termina no dia 12 de maio, a Presidência da República enviou o novo texto ao Congresso Nacional. O Brasil vai continuar usando instrumentos eficazes para ampliar o emprego, o salário e o poder de compra do trabalhador. Mas a partir de agora, vai privilegiar como nunca um instrumento que mais amplia o emprego e o salário, a educação. A camada pré-sal está localizada no fundo dos oceanos e se refere ao conjunto de rochas formadas por sal petrificado. Abaixo deste expresso sal está o petróleo. Em 2006, a Petrobras descobriu o petróleo no pré-sal do Brasil, em áreas com profundidade de até 7 mil metros. Atualmente, o petróleo é explorado nesta camada nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As plataformas estão localizadas nas bacias de Campos e de Santos, distantes até 400 quilômetros do continente. A Petrobras estima que as reservas de petróleo existentes no pré-sal brasileiro cheguem a 100 bilhões de barris. O objetivo da estatal é chegar em 2017, produzindo por dia 1 milhão de barris de petróleo da camada do pré-sal. Em março, a produção de petróleo do pré-sal alcançou 300 mil barris diários. Técnicos do Ministério da Educação estão visitando escolas públicas de todo o país para avaliar como está o estado de conservação dos livros. Esses profissionais também ajudam a esclarecer dúvidas sobre o programa de distribuição do material escolar. Quando bem cuidados, os livros escolares podem levar histórias e conhecimentos a várias crianças. Para verificar como estão sendo utilizadas as obras distribuídas às escolas públicas, técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, estão indo a campo. Uma dessas visitas ocorreu neste colégio do Distrito Federal. A gente pergunta se ele recebeu a senha para fazer a escolha do livro didático, como que é o processo de escolha, para poder verificar se ele realmente reúne os professores para fazer essa escolha, se é um processo democrático, como o que tem que ser desenvolvido. É sempre buscar fazer uma avaliação para a melhoria do programa. Eu acho que a visita foi muito interessante, porque aí ver lá no final do processo como é que está realmente acontecendo. A gente precisa ter voz, precisa ter vez nesse processo. Então a gente poder dizer o que dá certo, o que não dá, o que foi legal, o que não foi, é fundamental. Então a gente realmente ficou muito feliz com a visita do FNDE. Os técnicos do FNDE avaliam também como os livros didáticos são trabalhados nas escolas. Aqui, por exemplo, os alunos produziram textos para mostrar o que aprenderam com os livros. O Eduardo, por exemplo, aprendeu a conhecer melhor o mundo em que ele vive. Tudo isso para reforçar o interesse na leitura e incentivar a criatividade das crianças. Depois da leitura em si, a gente faz um trabalho todo de fechamento desse momento. Com teatro, releitura, reescrita de livros, produção de livros das crianças. E nosso objetivo, além de despertar o interesse pela leitura, é possibilitar, inclusive, o surgimento de novos escritores, futuros novos escritores, que é o que a gente realmente busca na escola. Existem duas ações de distribuição de livros. Uma delas é o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que leva diversas obras às salas de leitura dos colégios. A outra ação é o Programa Nacional do Livro Didático. O FNDE entregou às escolas públicas de todo o país 133 milhões de publicações para serem utilizadas em salas de aula. Um investimento de 115 milhões de reais. As obras são utilizadas durante três anos. O Ministério da Educação faz a avaliação pedagógica dos livros que são inscritos pelas editoras, pelos titulares de direitos autorais. E aí eles disponibilizam um guia, onde tem os livros que são aprovados pelo Ministério para participarem do programa. E aí cada escola deve reunir os professores, fazer uma avaliação pedagógica de acordo com a realidade daquela escola. E entra num sistema informatizado do FNDE, onde ela diz qual o livro que ela quer receber. E nós distribuímos para cada escola o livro que a escola escolheu. Este ano, escolas de 18 estados vão receber a visita de técnicos do Ministério da Educação. Para saber os locais, você pode acessar o site do FNDE. A partir de agora, os médicos do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica vão contar com um serviço de telefone para tirar dúvidas sobre procedimentos e diagnósticos. O 0800-644-6543 vai funcionar de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco e meia da tarde. E vai permitir que o profissional de saúde entre em contato com especialistas de todo o país, sem precisar sair do posto de saúde. Um sorriso bonito e mais qualidade de vida. O programa Brasil Sorridente conta com mais de 22 mil equipes em todo o país. São mais de 900 centros odontológicos que prestam serviços como tratamentos de canal, gengiva, pequenas cirurgias e implantes. E para melhorar a saúde bucal do brasileiro, o programa está aumentando os recursos destinados para as próteses dentárias. A reportagem é de Leonardo Meira. Cláudio fica à vontade na cadeira do dentista. Depois de ter feito o tratamento dentário, a qualidade de vida dele melhorou. Minha mastigação ficou muito boa e meu sorriso, para mim, ficou maravilhoso. Cláudio é um dos brasileiros beneficiados pelo programa Brasil Sorridente. Desde 2003, já passa de 94 milhões o número de pessoas atendidas por essa iniciativa. Uma das principais frentes de ação do programa são as próteses dentárias. O número desses aparelhos disponibilizados pelo SUS aumentou 125% entre 2010 e 2012. Passou de 183 mil para mais de 413 mil unidades. No final do mês passado, o Ministério da Saúde liberou mais de 9 milhões de reais para o cadastramento de 84 novos laboratórios que produzem próteses dentárias. Isso vai aumentar o número de laboratórios conveniados e gerar uma ampliação na produção de próteses de mais de 4 mil por mês. Em 2012, o Ministério da Saúde começou a investir mais recursos na produção. O valor de cada prótese subiu de 100 para 150 reais. Os pacientes podem sorrir mais tranquilos, que é um grande ganho com o uso dessas próteses novas. Para melhorar e modernizar o funcionamento da justiça, há 10 anos a Secretaria de Reforma do Judiciário está aperfeiçoando o acesso da população aos serviços. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça foi criada em maio de 2003 e já investiu 34 milhões de reais na implantação de 111 juizados, promotorias e núcleos especializados da Defensoria Pública. Quem vai nos explicar mais sobre esse trabalho é o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano. Boa noite, secretário. O senhor pode fazer um balanço desses 10 anos do trabalho da Secretaria? Boa noite. Bom, esses 10 anos iniciais foram anos necessários para mudarmos a essência da justiça no Brasil. Então nós tivemos a criação do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, a introdução da súmula vinculante que ajudou a desafogar um pouco o trabalho do Supremo Tribunal Federal, a federalização dos crimes de direitos humanos, a autonomia da Defensoria Pública e, sobretudo, criar o direito fundamental à duração razoável do processo. Quais são hoje os maiores desafios para garantir o acesso da população à justiça? Hoje estamos numa segunda etapa, segunda etapa da Reforma do Judiciário, que tem quatro pontos principais. O primeiro ponto é celebrarmos um novo Pacto Republicano para melhorar a justiça no Brasil. O segundo ponto é de melhorar o acesso à justiça. Temos que, de um lado, investir mais em Defensoria Pública e, de outro lado, criaremos o Atlas do Acesso à Justiça, que é um portal com todas as informações de justiça no Brasil. O terceiro ponto é de estimular também, incentivar a cultura da transação, da mediação e da conciliação. Quanto mais acordo fizermos, menos ações teremos na justiça e teremos uma decisão mais rápida. E o quarto ponto é trazer o processo eletrônico para a justiça. Se nós fazermos até declaração de imposto de renda de forma eletrônica, é possível que o processo saia do papel e seja eletrônico. Obrigada, secretário, pelas informações ao vivo, Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Da seca ao solo fértil. Na série especial sobre os 40 anos da Embrapa, você vai ver que a ciência contribui para gerar emprego e renda no Vale do São Francisco. O uso de tecnologias apropriadas ao clima permite a produção de uva no semiárido. Águas que nascem em Minas Gerais e trazem alento ao semiárido brasileiro. É o São Francisco atendendo as preces do produtor do sertão. O Rio São Francisco abastece a agricultura irrigada da região. É o caso das plantações de uva. Desde a criação da Embrapa semiárido em 1975, o desenvolvimento da fruta foi acompanhado por pesquisas. Aqui na região do semiárido, o solo é muito pobre em nutrientes e as temperaturas podem passar dos 40 graus. Mas com o conhecimento dos produtores e as pesquisas da Embrapa, foi possível cultivar aqui no Vale do São Francisco frutas de clima frio. Para produzir uvas desta qualidade, por exemplo, foi necessário investir em estudos sobre irrigação, controle de doenças e diversificação de variedades. A Embrapa trabalhou muito forte na parte que é o manejo da cultura, a fitotecnia, desde a quebra de dormência de gemas, até o melhor sistema de condução, os tipos de poda mais adequados para as principais variedades. Trabalhou muito forte na questão fitossanitária, então, como fazer o controle das principais doenças e pragas que atacam a videira aqui na nossa região semiárida. Esta vinícola, localizada em Casa Nova, na Bahia, se tornou parceira da Embrapa para que experimentos fossem feitos em algumas áreas da propriedade. Neste local, por exemplo, foram avaliadas duas práticas de podas verdes, a desfolha e a desponta dos ramos. A desfolha é a retirada das folhas que ficam abaixo dos cachos de uva. Já a desponta é a eliminação das pontas do ramo quando ele ultrapassa o último arame do sistema de condução da planta. A vinícola produz 2 milhões de garrafas de vinho e espumante por ano. As pesquisas realizadas aqui pela Embrapa ajudam a melhorar a qualidade do produto e a baixar os custos da produção. Nós não temos recursos humanos para poderem fazer essas pesquisas. Então, a Embrapa entra com essa parceria, na qual, logo feitos os testes, é levado para a produção, a nível de testes, e logo sim produzimos para o consumidor. Ou seja, na questão de variedades, porta-enxertos, e principalmente também na questão dos custos dessa produção. Mas no submédio do Vale do São Francisco, também conhecido como Polo Petrolina Juazeiro, é a uva de mesa que ganha mais destaque. 95% da área de cultivo de videiras se destinam à produção da fruta para ser vendida in natura. Vanildo e o pai Francisco plantam uva de mesa há cerca de 10 anos em Petrolina, Pernambuco. Quando decidiram cultivar a fruta, não tinham qualquer conhecimento sobre o assunto. Foi um evento organizado pela Embrapa que despertou o interesse da família. Nunca tinha plantado uva, uva era coisa nova para a gente. E foi que a gente começou a plantar uva a partir desse incentivo da Embrapa, e que tem, ao longo do tempo, tem corrido atrás de tecnologia, de manejo, de produção, de adubação, e a gente tem dado certo. Uma das tecnologias estudadas pela Embrapa, que ganhou espaço na produção da família Alves, foi esta lona, que impede que o excesso de chuva cause prejuízos à produção. No fim da década de 80, os produtores de uva do semiárido começaram a investir em exportação. E para isso, foram em busca de variedades mais valorizadas no mercado externo. Uma delas é a uva Thompson, essa uva sem caroço, que geralmente é produzida em clima frio. Mas em meados da década de 90, a Embrapa desenvolveu pesquisas para adaptar essa variedade ao calor e melhorar o sistema de poda. Hoje, aqui na produção do Seu Francisco, pelo menos três hectares são destinados à uva Thompson. A Embrapa também pesquisou que tipos de porta-enxertos poderiam ser utilizados no cultivo. Os porta-enxertos são outra variedade de uva que formam a raiz da planta. Um dos objetivos é a adaptação da fruta ao solo do semiárido. Na hora que vem uma tecnologia nova, nós estamos dentro dela, junto com ela, né? Trabalhando junto. Senão, só leva prejuízo, né? Tem que acompanhar. É a ciência contribuindo para gerar emprego e renda no Vale do São Francisco. Nós estimamos, nos 12 mil hectares de uva plantados aqui no Vale do São Francisco, cerca de 60, 70 mil empregos são gerados diretamente. Mas, mais do que isso, também a movimentação financeira de toda a cadeia produtiva, de insumos, mas também de serviços e de ciência e tecnologia. Para tornar fértil esse solo aparentemente sem vida, o pesquisador entra com a dedicação à ciência e o produtor com o amor pela terra. A gente já observou essa transformação no semiárido, né? Só que os desafios são permanentes. Então, a cada dia surgem novos problemas e novas demandas de pesquisa. Essa terra em se plantando, tudo dá. Nesse Brasil não existe um lugar para dar água melhor que petróleo, né? Não conheço. Tem, não. Amanhã você acompanha mais uma reportagem especial sobre o trabalho da Embrapa nesses 40 anos de pesquisa. Você não pode perder. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto